No próximo sábado aqui em Rolim de Moura acontecerá o Campeonato Peladão Estamos aqui com o responsável e organizador do evento, o Ender Nogueira Vereador, sábado começa o Campeonato Peladão aqui no nosso município Sim, sábado agora dia 11 começa a nossa segunda edição do Peladão Tivemos abertura no sábado anterior com o Alex Dias e o Amaral E agora começam as rodadas, agora os pernês também, os pés de pau Começa aí, bater o futebolzinho todos os sábados São seis campos, são seis rodadas com dois cada campo Então são doze times jogando, disputando os três pontos Fase classificatória acaba em 6 de julho e daí começa o mata-mata, as oitavas de finais Nesse final de semana são cinco campos que vão ser utilizados Porque uma chave está folgando e está disputando final em outro lugar É o campo do Cruzeirinho na 188, o campo ali da pamonharia de frente ao frigorífico Ao lado também do antigo Independência É o campo do Jesus da Sucã e também o campo da 188 no quilômetro 2 Todos esses jogos vão ser simultâneos Ah, e também o campo do Zicão ali perto da antiga Toshiba Todos esses jogos simultâneos, começa às quatro horas O primeiro jogo, às cinco horas o segundo jogo É o maior campeonato de futebol só site da região E eu estou pesquisando para saber se não é do estado São 28 equipes que vão participar esse ano A gente tinha uma programação para mais equipes, mas algumas acabaram não participando E são 500 atletas aí diretamente participando desse campeonato Então vai movimentar a economia do município, o cara precisa abastecer para ir O cara vai levar a família, porque é o peladeiro no final de semana Ele leva a mulher para ver, para fazer feio lá Não é bom levar a mulher, hein, moçada Senão o trem pode fazer feio e a mulher fica cornetando depois E o vereador, com esse porte físico, atlético aí, vai jogar ou não? É, a gente tem um time, o Caia B, família Caia B Tem mais de 12 anos que nós jogamos lá E eu vou tentar dar um chutinho na pelota lá Nós vamos jogar lá no campo do Cruzeirinho Às quatro horas da tarde, sol quente Como eu estou bem fisicamente, não vai ter problema, né Cleiton? Parabéns pelo evento, parabéns aí Que sucesso no seu jogo lá, sábado Mais uma vez, convidar toda a população para estar presente Nos campos que a gente pegou e mencionou aqui Estão todos convidados, uma grande festa E vamos dar continuidade ao campeonato Valeu, obrigado